Ministra, vamos agora a Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, conversar com a rádio Aparados da Serra. Nilson Espanholi, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministra. Bom dia. Ministra, a gente tem acompanhado que mesmo que há alguns anos já não há tanta questão de racismo no Brasil, mas ainda há uma grande parte em alguns setores. Nós vimos campos de futebol, nas escolas, enfim, na sociedade de um modo geral. Que ações específicas, na prática, devem ser tomadas para que haja esse combate efetivo do racismo, ministra? Olha, a própria existência da CEPIR, Nilson, e o fato de que também existem órgãos semelhantes no nível estadual e municipal em vários lugares do Brasil, nos diz o seguinte. Existe uma responsabilidade do Estado no sentido de modificar essa situação. E como nós dizíamos antes, isso passa pela adoção de determinadas políticas, de determinadas iniciativas que forcem a presença negra naqueles lugares onde, por direito, todos nós poderíamos ou deveríamos estar. Eu acredito em que, na medida que cresça a presença negra em determinados espaços historicamente ocupados pelos brancos, nós vamos efetivamente ter, pode haver, num determinado momento, uma reação a essa presença, como eu falei, mas, num outro momento, a possibilidade é dessa convivência, quando as pessoas vão percebendo que, na verdade, não há diferenças entre elas, para além daquelas que são dadas pela melanina, por características físicas, mas que, fundamentalmente, somos humanos. Então, eu acho que esse é que é o grande desafio que nós temos enquanto poder público para poder fazer com que as pessoas usufruam dentro da sociedade aquilo que é, efetivamente, um direito delas. Eu tenho certeza absoluta que, nas comunidades acadêmicas do país, as universidades que adotaram cotas raciais, por exemplo, elas têm uma possibilidade de criar espaços de convivência e de troca, do ponto de vista de experiência, que são muito mais ricas do que aquelas que se estabelecem em lugares, por exemplo, onde a maioria das pessoas é e sempre foi branca. Então, eu acho que é nessa direção que a gente tem caminhado. Nós temos agora, em relação ao Estatuto da Igualdade Racial, estabelecido dentro do governo um diálogo que foi bastante profícuo. Nós temos, em vários ministérios, ações voltadas para a população negra, mais especificamente, que eu acho que deverão contribuir nesses próximos quatro anos para uma mudança ainda maior do que já obtivemos até esse momento.